A construção da cidade e a intervenção neste espaço foi o tema da conferência que Manuel Salgado, arquiteto e vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa, proferiu no Instituto Superior Técnico. Eu quis lhes passar a ideia de que Lisboa, ao contrário de outras cidades que conhecemos, temos Barcelona, Nova Iorque, Paris, é uma cidade que é uma manta de retalhos, ou seja, é uma cidade muito fragmentada, constituída por diferentes parcelas e que o elemento, o cimento de tudo isto é a geografia da cidade. É o rio, por um lado, e são as colinas, por outro, e são as vistas de terra para o rio e de rio para a terra. Esse é que é o elemento aglutinador da cidade e é esse que nós temos que valorizar acima de tudo. Depois quis transmitir uma segunda ideia, que Lisboa foi planeada em várias fases da sua história, desde a reconstrução pombalina, à expansão para o Planalto no tempo de Ressane Garcia, à intervenção de Eduardo Pacheco em toda a zona oriental da cidade de Lisboa, desde Alvalade até ao limite do Conselho, à intervenção da Expo, que foi toda planeada, e da Alta de Lisboa, mas que, ao mesmo tempo, a cidade tem um fundamento histórico, que é uma cidade orgânica e medieval, mas depois, mais recentemente, tem tido várias intervenções em que essa lógica do planeamento foi abandonada, em que o caso mais evidente é tudo aquilo que se passa entre Benfica e a Meixueira, no fundo, toda aquela zona, Lumiar, toda aquela zona norte da cidade de Lisboa. A ideia seguinte que quis transmitir foi a de que nós estamos num momento em que é necessário um novo paradigma para o planeamento de Lisboa. Entre 1994 e 2000 foram urbanizados 2 mil hectares na cidade de Lisboa. Portanto, o território de Lisboa praticamente ficou esgotado. Ele está construído a 82%. Portanto, neste momento, nós temos que intervir na cidade existente. Esse é o grande desafio que temos, que é saber intervir para reutilizar, e dei aqui o exemplo do Museu da Moda e do Design, mas podia ter dado o exemplo da LX Factory, ou muitos outros exemplos que se têm passado na cidade de Lisboa. Temos que reabilitar, e dei o exemplo daquilo que se passa, por exemplo, na zona da moraria e no grande projeto que estamos a fazer, que agrega, por um lado, as questões do desenho, as questões da estrutura física, com um programa comunitário que é tão ou mais importante que a reabilitação física, seja dos espaços públicos, seja dos imóveis. E falei também da importância que, neste conjunto de intervenções na cidade, tem a intervenção na infraestrutura e nos espaços abertos. A importância da infraestrutura vem da história. Nós, por exemplo, temos na cidade de Lisboa o Acreduto das Águas Livres, que é uma peça fundamental na forma urbana de Lisboa, mas temos, por exemplo, Monsanto ou a linha de costa feita no tempo de Duarte Pacheco e temos outras intervenções feitas mais recentemente, nomeadamente na Expo ou exatamente na Alta de Lisboa, com o eixo central. Falei a seguir que, obviamente, este tipo de intervenções já não são as intervenções expectáveis para o futuro próximo. As intervenções expectáveis para o futuro próximo são as pequenas intervenções para a recomposição da qualidade da cidade, ligando espaços verdes, reabilitando praças, ruas, largos. São microintervenções, mas que todas em conjunto podem criar uma cidade mais agradável, uma cidade mais segura, uma cidade mais permeável e mais resistente aos problemas do clima e mais sustentável. E para que a cidade seja mais sustentável, falei também das questões da circulação automóvel e da necessidade que temos de reduzir o número de carros em circulação em Lisboa, para que não tenhamos tanta poluição do ar, para que não tenhamos tanto ruído e para, principalmente, que os peões tenham mais segurança. As pessoas talvez não tenham a noção, principalmente os residentes em Lisboa, mas Lisboa é a maior cidade universitária do país. Lisboa tem 140 mil estudantes universitárias numa população de 550 mil pessoas. 5x5, a exposição de 25 projetos, é o nome da iniciativa criada este ano pela primeira vez pelo Nuclear, núcleo de estudantes de arquitetura do Instituto Superior Técnico e também pelos docentes. Na exposição podemos ver os cinco trabalhos que os professores consideraram, que cada professor de cada ano considerou ser os melhores desse ano. E assim, a exposição está organizada em cinco passos, que correspondem aos cinco anos, em que se pode, em que nos podemos aperceber da caminhada que se faz no curso do técnico. Começando no primeiro ano com a introdução à arquitetura e chegar à arquitetura. No segundo ano, aprende-se mais quais é que são os métodos da arquitetura, a metodologia usada para fazer arquitetura. No terceiro ano trabalha-se muito a habitação, casas unifamiliares e coletivas. No quarto ano, olha-se mais para um edifício de cariz público, de interesse público. E o quinto ano tem a ver mais com propostas de urbanismo e pensar mais a cidade. A principal razão de querermos também ter conferências a acompanhar a exposição foi também poder atrair alunos de arquitetura de outras faculdades de Lisboa. E assim, propomos estas conferências que interessam a todos os alunos de arquitetura e não só aos alunos do técnico. A palestra encerrou um ciclo de intervenções que marcou o início do ano letivo nesta instituição de ensino. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho